Viver a vida, conhecendo o mundo sem se prender Das evitas, o plano é não ter planos para viver E se for pra acumular, que sejam lembranças Depois da fronteira, essa é a civilização, digamos, mais próxima A primeira cidadezinha, né? Como é que pronuncia? Eu decorei lá atrás e já esqueci Curarajue 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 Uma curarajue Você viu, hein? Uma curarajue Eu acho que é curarajue Curarajue É isso aí Vai acabar a cidade e nós não chegamos num consenso ainda Não consegue falar o nome E a gente já parou aqui em... Car... Carorajue É esse negócio aqui Curarajue Curarajue E nós já pegamos dinheirinho aqui, ó Dinheirinho de mentira Banco imobiliário Dinheiro de 10 mil Olha o carecão aqui, ó 10 mil Então a gente tinha aí um restinho Tinha 20 mil pesos Argentinos Argentinos Que isso dá o quê? 7 reais 20 mil pesos Vai dar uns... Acho que... Ai, agora... É, vai dar uns... Não, 20 mil pesos Vai dar uns... É, vai dar uns 7 reais 8 reais É o que a gente tinha aí Então eu já... Queimei isso aí É o 14 mil pesos 14 mil pesos Chilenos Colocar meu boné, né? Assim, o tempo inteiro de gorro, gorro Frio, neve, gorro, neve Neve, neve, frio, frio Gorro, gorro Agora eu vou botar um boné Tô até pensando, ó 8 graus Tô até pensando em botar uma regata Que tal? Bate E olha que lugar legalzinho Que nós achamos aqui, ó Pra quem já tava na neve Há pouco tempo, hein, amor? É, eu tô falando isso É fácil demais Foi só descer a altitude Que acabou a neve Olha lá Vamos saber Ai, meu Deus Minha cara de medo Viva Consigo nem respirar Olha, coisas que a gente encontra pela estrada Bem-venido Abierto Não parece Mas, ó É muito legal, ó Tem vários aqui Quiosques, assim, ó Com essas vendinhas de bebida Eu acho que é pra você passar o dia aqui, ó Aqui, ó Tem pizza, café Talvez mais uma semana, né, amor? Pode ser que sim Aqui, ó Você fica nas mesinhas aqui, ó Na beira do rio, tal Bem Como é que fala? Bem pensado, né? Uma boa ideia, né? Olha lá Tem uma ovelha Olha lá, ó Vamos ver a ovelhinha Tô tentando contato Morrendo de medo Mas tô tentando contato Aqui Eu acho que ela tá com mais medo Ó, eu vou Mas eu vou ficar de olho em você Se você vier atrás de mim Eu saio correndo Olha lá Ela tá me chamando Se ela vier atrás Eu saio correndo Olha quem tá aqui O Franjudo Justin Bieber dos cavalos Olha lá Justin Bieber horse E chegamos em Pucon Pucon, uma cidadezinha aqui No pé do vulcão Vila Rica Top demais Show de bola Uma cidadezinha muito arrumadinha Muito legalzinha Cheia de parzinho Cheia de coisa e tal Fica bem aqui No pé do vulcão Vila Rica Mas nós vamos subir Nós vamos pegar essa estrada aqui Passando um pouco Pucon Você pega uma estradinha Que você vai subir ela Você sobe um montão aí Mais ou menos Até o estacionamento Que é um estacionamento Que tem antes do centro de esqui E eu acho que é por aí Nesse estacionamento Que nós vamos lá Passar a nossa noite de hoje Bem ao pé do vulcão Vila Rica E amanhã a gente vê o que faz É isso aí Chegamos Tananã Chegamos Tananã Calma Tati Tananã Seu destino está à direita E nós vamos dar um boa noite Ainda de dia Porque ó A gente veio parar Nesse estacionamento aqui Nós estamos com o vidro sujo Precisa lavar esse carro Meu Deus do céu É 10 para as 4 da tarde Mas a gente já vai encerrar A gente já vai dar um boa noite Porque não vai ter muita coisa Para a gente mostrar Também o que eu vou mostrar agora Não vai ter mais o que mostrar Esse é o vulcão Vila Rica Ele é um vulcão Ativo Ainda Tanto que na cidade Aqui de Pucon Tem até placas Via de evacuação Em caso de vulcão Um tal Não sei o que Mas olha A nossa vista Que vai ser encerrada De hoje Um bom dia Minha gente Hoje é Sexta-feira Doze de julho São Quase dez 9h58 da manhã 9h58 da manhã E vou fazer Essa ceninha Piegas Para vocês Cafeteira Que nós estamos tomando Cafézinho Para começar bem o dia E abre a porta da van Sobrevoa a cafeteira E o que temos? Um tal de vulcão ativo Vila Rica Aqui bem na nossa cara Bem na nossa varanda É piegas Essa ceninha Mas hoje Não poderia deixar De passar isso Coisa mais linda Olha Nós deixaremos Nossa casinha Estacionada Aqui Aqui para frente Nessa estradinha Que vai até lá É a pista de esqui E aqui é o Parque Nacional Vila Rica Nós estamos Mali O que é Mali? Não sei Mali equipado Não estamos com Bota de trilha Não estamos com Calças e blusas Adequadas Diz que é uma trilha Plana aqui Ele chegou até A falar que era Plana Porque tipo assim A subida daqui É bem tranquila É Diz que você não sente Muita subida Por ela ser bem Desíngreme Mas é Mas é uma subidona Porque a gente está A uns Eu já estou cansado Aqui A gente está Acho que a uns Oitocentos metros E você sobe A mil e duzentos Então Isso aí não Então aqui ó Parque Nacional Vila Rica Setor Rucapijã Ára silvestre Protegida Do estado Do estado Criada no ano De 1940 E aqui um veado Então a proposta Da trilha Vai ser a seguinte A gente não vai Se matar A gente vai indo Estamos com a botinha De borracha Aqui ó O croxfake O croxfake Que é uma maravilha Então nós estamos Indo com ele Então não sei o que E qualquer Sensação A gente volta E o caminho é marcado Por essas sacas Aqui ó Então a gente vai Seguindo aqui Até onde der Só pra quê? Só pra movimentar Só pra não ficar parado A gente tá meio parado Um tempão aí Ah tá muito frio Esses dias né É Daí o frio não deixa O frio deixa a gente Bem relaxado Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer isso aí Ó Pra vocês entenderem A gente fez O caminho da fé Trezentos e dezoito dias Caminhando Todos os dias Sobe e desce Louco Foi intenso Aí a gente terminou O caminho da fé A gente já saiu de viagem E aí desde lá Então a gente não tá fazendo Nenhum tipo de exercício Por quê? Pegou só frio Frio Atrás de frio A gente não tá fazendo nada A gente fez uma trilhazinha Ou outra aí Mas foi bem de leve Da mesma forma que vai ser hoje Mas tem que se mexer né? É Então Não é só comer Tomar vinho A gente não sabe Pra você ter nenhuma ideia Onde a gente tava conversando A gente não sabe nem Pra onde a gente vai É verdade Contemple Então Isso daí O que que vai acontecer? De repente surge uma trilha mais forte E a gente tá com condicionamento negativo Não é nem gerado A gente tem trilha pra fazer Do vulcão De Potossi Do vulcão não Da montanha de Potossi Que é lá em La Paz E depois a gente tem a trilha Inca Que a gente vai fazer No Peru Então tem que estar condicionado Com a participação especial de Mariane e Felipe Minha primogênita E meu genro mala Vão encontrar com a gente Vão encontrar com a gente Vixe Vocês vão ver bastante eles Porque eles vão ficar quase um mês Com a gente lá Então é isso aí Aliás Estamos ansiosos A gente já tá morrendo de saudade A gente morre de saudade Essa vida na estrada é uma delícia Porém A saudade arrebenta Ai ai Vamos lá então A princípio a trilha é bem sossegadinha mesmo Viu Tá de boaça Até agora tá bem tranquilo Fazendo com a mão no bolso Deixa eu ver Dá pra fazer até de ré Tá bem sossegado Nu com a mão no bolso Se você olha de lado A ponta Parece que é bem pertinho Daí você começa a andar Você vê que é bem longinho Mas é de boa A gente já chegou a ver alguns vídeos aí De uma galera que veio pra cá Nem tava tão nevado assim O vulcão E reclamaram um pouco da trilha aqui Mas acho que pra gente Tá bem de boa né amor Ah pra mim a princípio É óbvio que vai cansar né gente Você tá movimentando o corpo Primeiro Olha que legal Você tá andando Segundo Eu falo do limiar Aqui não tem nada de gelo ó É Aí lá Já começa a ter ó É Você tá andando Então já começa por aí Segundo Você tá fazendo uma subida Terceiro E começa a entrar um pouco a questão da altitude Não é muito Mas começa a entrar Mal equipado O vento Gelado Porque isso aí é praticamente um ar condicionado né Mal equipado nós estamos Ó eu acho que a gente não subiu por lá Vai ter que subir pelas pedras ali ó Vai ter que subir pelas pedras aqui Porque você tá vendo onde está a destaca lá na frente Aham Vamos lá E aqui é a estradinha que a gente andou ontem Ah é verdade Pra lá né Olha o que eu falo Sobre o que eu acho estranho Aqui Nada Tudo terra E daí de uma hora pra outra Gelo E um gelo que já tem uns dias que tá aqui Do meio Pelo menos limpa a bota né É A gente chegou aqui ó No pé do vulcão Depois ali pra frente Vai ter mais umas montanhas Onde tem Como se fossem uns teleféricos Eu não sei nem se tá habilitado Porque só tem o O Postinho Não tem o fio Não tem cadeirinha Nada Acredito que seja habilitado do outro lado E Tudo nevado hein Tá bem bonito aqui ó Daqui a gente consegue ver o lago lá de baixo Agora O que a gente vai fazer Como toda vez Que as pessoas fazem Quando chega no final Descer Partiu Eu falei Eu falei Se eu soubesse que era assim Essa descidona toda Que nós temos aqui ó Tinha alugado um trenozinho lá E a descida Era só deslizando né É verdade Olha gente Ó A gente tá bem pertinho dele tá E ele tá de boaça Eu espero que ele não ataque Ele vai voar Vai te atacar Olha que bonito Pois a gente procura a espécie Tem bastante desse parecido com ele Lá no nordeste né Que é tipo aqueles carcará Ah tá Ó Acho que ele não tá falando Me deixa Tadinho Tá com medo A gente em meio Terminou então né Ó o fundo lá A gente já tá de volta Deu Fez meio o caminho Deu 3 quilômetros e meio Esse caminho e de volta Ele começou a ficar meio íngreme Meio escorregadio Porque a neve não tá tão fofa Ela tá meio dura E tem bastante neve aqui pra baixo Eu achei que um grampone Seria mais seguro Mas eu não vou buscar Um alugar E pegar um grampone Essas horas 50 minutos de trilha deu Legal Legal Uma trilha fácil Bem gostosinha de fazer Fácil Dá muito boa Mas agora nós vamos Vocês esperem aí Que nós vamos fazer uma coisa Inventar moda Ou como dizia minha mãe Inventar sarna para se coçar A gente gostamos Olha só A gente contratou então aqui Pegou um esquibunda Pra gente poder brincar Saiu por 6 mil Pesos chilenos O aluguel Até 6 horas da tarde Então a gente vai Fazer o rolê agora Vamos lá Desligado o controle de tração Vamos ver Estava todo mundo parado aqui Mas não parece Já passamos um trecho pior Do que isso daqui É achei meio estranho A gente passou Parou uns carinha aí Que os carinha falaram Que estavam voltando Porque o centro esqui Está fechado Mas que não estava ruim A estrada não O que está fechado É o teleférico Que a gente não sabe As cadeirinhas As cadeirinhas Estavam fechadas Dá um sinal de luz Dá um sinal de luz Para ele Para a gente ir por aqui Mas passou também Mas lá estava pior Mas passou Ah passa Obrigada Aê valeu galera Vai, vai, vai Ele vai ser mais abusado Vai Tem tudo para dar merda É Agora ele vai ser mais abusado E vai tentar pegar um mais Copiseira Vou filmar daqui Olha Conseguiu Chegar no topo Pelo menos Vai Vai Daqui a pouco Pega aí Vai Vai legal Olha só Olha lá Caiu no buraco Esse é legal Olha Vou falar É muito gostoso Brincar Mas cansa Viu Vai Luizinho Vai que eu já estou filmando Vai, 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 vai Nós vamos dois juntos O Luiz falou Que se cair e machucar Ele vai rir Mas nós vamos dois juntos Vamos Vai Corpo para trás Corpo para trás Aqui onde a voz está descendo Olha lá Olha lá Vai O Luiz Estou falando Você está na frente Deixa eu segurar os acordos Acho que é boi É É milho! É milho! Não é? Não é? Não é? Não, não é? Olha o que você faz! Vai, vai! Vai, vai! Vai que vai! O problema não é nem você descer Porque você desce rolando Igual eu desci aí que vocês viram O problema é a gente subir depois disso aqui Porque é alto, olha lá Luizinho lá Tentando subir tudo, olha Vai na fé! Lá vem! Enfia na bunda o negócio e vem de novo Vai, vai! Daí mesmo! Cuidado aí, moço! Cuidado aí! Vai! Vai! Puta! Vai! 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 E aqui, do lado de cá, a gente veio conhecer a Praia Grande. Gente, olha, estamos em Praia Grande, minha gente. E aqui, olha que legal. Não sei se vocês vão conseguir ver isso, compara com o meu tênis. Areia pretaça. Aqui, em torno do lago, lá é o centro. O parque aqui, na verdade, ali atrás. Um lugarzinho de sessão, tá tipo um bosque, assim. E aí é o lago aqui, eu acho que quando tá calor, deve ficar bem cheio. É. Porque, ó, essa península aqui que separa. Essa praia do lado de lá é onde a gente tava lá agora, que tem os passeios de barco e tal. Eu não sei no verão quantos graus faz aqui, porque é Patagônia, né? Então, assim, querendo ou não, a gente tem que entender que a gente tá aqui pra baixo, bem ao sul, né? Mas eu acho, acredito que não fique tão frio assim, né? Muito interessante, muito diferente pra gente isso. Ai, 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 olha, tá até chucho aqui. Um bom dia, minha gente. Bom dia. Direto de Pucon, Chile. Pucon, Chile, lê, lê, lê. Foi a primeira cidade que a gente parou aqui no Chile, foi Pucon, né? Na cidade sim, porque a gente andou parando pelas montanhas lá, dormiu lá e tal. E é uma cidade, a gente já tá aqui faz uns três dias. Olha como é que tá isso aqui, vou vim desde lá, ó. Tem coisa lá pra cima, tem coisa no pé. Meu macacão, as nossas galochas que parou de nevar, a gente precisa dar um jeito nelas. Tem coisa aqui, as compras de ontem que a gente fez de comidinhas e coisa. Tem filtro de óleo, diesel, tênis. A gente precisa fazer o seguinte, o que que acontece? Pucon, uma cidadezinha bem legalzinha. Eu gostei, será que ele para aqui? Não, não vai parar. É uma cidadezinha bem legal, bem bonitinha. Eu gostei, bem bonitinha. Bem arrumadinha, elegante, charmosa, com bons restaurantes, bons cafés. Tem, viu, coisa pra você se virar também, tem um mercado grande aqui com tipo um... Olha, eu acho que ele é melhor até pra quem conhece o Easy na Argentina. Lá tem um negócio de construção e peças e ferramentas. No Brasil, eu não consigo falar assim uma referência de mercado que seja igual o Easy, por exemplo, com a junção do Jumbo. É você juntar no Brasil um Carrefour, por exemplo, com uma telha norte junto. É, é. Mais ou menos isso. Mas, ó, muito bom. Então, aqui é uma cidade pequena, porém tem bastante coisa. Tem até um shoppingzinho paraguaio-chino lá. Tem. Que chama Mercado Chino Alibaba. Ele é bem legal também pra você comprar coisa importada, tranqueiragem e tal. Parece que você entrou na 25 de março. É, uma 25 de março aqui no Chile, muito legal. 1,99. A gente passou por lugares legais aqui. A gente comeu um eifo muito legal, muito da hora aí e tal. Passeou ontem na beira do lago. A gente passeou ontem na beira do lago. Lavou roupa. Aqui o lago é muito bonito, onde a gente tá parado hoje aqui na beira do lago. Aliás, falando nisso... Com um visual maravilhoso. Você foi. Bom, Chile, pra quem tá acostumado com viagem, né? Chile é meio carinho já, né? Aliás, isso é uma coisa que eu vou falar aí, ó. Que tá todo mundo falando muito das passagens super baratas que estão do Brasil para o Chile. Então, tem muita gente falando isso, né? Exatamente. Você vai economizar na passagem, mas você vai gastar num cachorro quente. Quanto que você viu o cachorro quente aqui? Convertido? Já, já mete aí só por cima. Um cachorro quente com uma coca, 42 reais. 42 reais. Então, você vai economizar na passagem, mas... O cachorro quente deles aqui é pão... Mas o legal daqui... Salsicha. O legal daqui foi o parque de esqui lá, que ele é tipo assim, ele é um parque gratuito, tem lá suas descidinhas e tal, pra se você é iniciante. Não é que nem lá em Bariloche, que se você é iniciante e quiser usar só os barranquinhos, você vai ter que pagar 800 reais, 600 reais a entrada no parque. Não, aqui foi gratuito. Não, aqui você só paga se você usar os teleférico. Aqui, o parque lá embaixo, onde você é iniciante, onde você tem aula e tal, você não paga nada. E você se diverte com esquibunda, com esqui, se você quiser andar devagarzinho de snowboard e tal. É o ideal. É muito show de bola. Aí, esse ponto aqui foi negativo. Prepare-se pra ficar com alguma parte do corpo roxa. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai arrumar essa bagunça toda e seguir, porque daqui pra Vila Rica é bem pertinho, que é outra cidade média que tem aqui em volta do lago, aqui com vista do vulcão também, que o vulcão tem o nome de lá, Vila Rica. E nós vamos dar uma arrumadinha nas coisas aqui, dar uma geral nas coisas, a gente vai se arrumando pra seguir pra Vila Rica e nós vamos pra esse próximo destino. Porque, ó, dá a impressão que o vulcão entrou em erupção e caiu tudo aqui dentro, ó. Tá difícil. Hoje. Ontem a gente não fez nada a não ser curtir. Não fez nada mesmo. Tem seu preço, então, pra hoje, né? Bora lá. Viver a vida Conhecendo o mundo sem se prender Vidas e vidas O plano é não ter planos para viver E se for pra acumular Que sejam lembranças e não coisas banais Direção eu vou guiar Não vejo limites no que me satisfaz Viva Tecs!